Agora nós vamos falar de um problema que a gente tem muito tempo que não fala aqui no Balanço Geral. Sabe qual é o problema? Ponto de lixo. Os problemas de ponto de lixo que estão em toda a cidade. Nós vamos aqui para o repórter Ivaldo José, que está no bairro industrial, quase embaixo da ponte construtor João Alves, e vai nos mostrar lixo. Diga aí, Ivaldo José, o lixo aí está maior do que você, não? A montanha de lixo? Ainda não, ainda não. Este lixo cascalho, lixo doméstico também, está exatamente num local extremamente inadequado. Por quê? Aqui, vem comigo, Jeová, embaixo da ponte funciona a academia da cidade. Olha que bonito. As pessoas da comunidade vêm fazer exercício, fica respirando o mau cheiro, vendo os ratos passando, e realmente é muito ruim. Eu vou pedir licença aqui aos alunos e ao professor Eduardo. Eduardo, um incômodo danado lixo, né? Bom dia. Bom dia. Pois é, essa questão aqui do lixo no bairro está se tornando um problema grave. Temos aqui nesse local, temos ali também mais na frente, então está um caso de saúde pública mesmo. E aqui as pessoas fazem exercício com esse cenário, com esse mau cheiro? Pois é, aqui temos várias atividades físicas, aqui pela ONG aqui Punhos de Ouro, e aí sempre esse incômodo aqui do lixo, o mau cheiro, vários mosquitos, bem complicado. Uma academia a céu aberto e também o lixo a céu aberto? Pois é, inclusive aqui também tem a academia da cidade da prefeitura e nessa situação aqui. Está vendo, Fábio Henrique? Fábio Henrique, uma coisa tão gostosa, exercício logo cedo para manter a forma física, a saúde, e bem vizinho aqui ao lado, a lixeira. Lamentável. Ok, Valdo José, com a palavra a Ensurbe para fazer a limpeza da região, porque as pessoas estão fazendo atividade física ao lado do lixo. Ok, Valdo José, com a palavra a Ensurbe para fazer a limpeza da região,